O Mercado Municipal foi inaugurado em 6 de maio de 1959. São 60 anos de um comércio popular diversificado, enfocando produtos da agricultura familiar e do artesanato local. A comerciante do Mercadão, Gianni James, frequenta o espaço desde criança. O Mercadão Municipal fez parte da vida de vários de seus familiares. O meu tio Miruca, ele abriu pastelaria logo quando inaugurou o Mercadão. Logo após essa pastelaria ficou para o meu tio Esmeraldo. Depois do tio Esmeraldo ficou para o tio Oswaldo. E nós, a família, eu, os primos, minha irmã, trabalhamos na pastelaria. E desde então a gente ficou aqui. Eu fiquei, eu fui aqui, mas fiquei, por amor, não consegui abandonar. Fui funcionária de várias lojas aqui dentro. E há 28 anos eu estou no meu comércio aqui. A comerciante recorda que o Mercadão foi muito movimentado em outros tempos e que era também muito requisitado para as compras de Natal. Muito grande. Inclusive a gente trabalhava no dia 25. Muito grande a época de Natal. Teve uma época que era maravilhosa, sim. Teve uma época maravilhosa, que o movimento era muito grande. Durante a sua trajetória, o Mercadão Municipal registrou fases marcantes. Em uma de suas últimas reformas, recebeu o nome de Henrique Arutim, o Toninho, da Casa do Algodão. Teve o ambiente climatizado e voltou a ser movimentado quando acolheu o projeto do restaurante popular. Atualmente recebe bom público nos finais de semana por conta dos eventos de música sertaneja. Os 60 anos do Mercadão serão marcados por uma programação especial organizada em parceria pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos o Viola e Contoria, que é todos os domingos. E agora, como faz os 60 anos do Mercadão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Fernando Carvalho, pediu que a gente fizesse uma parceria com eles para poder dar uma incentivada maior aqui no mercado municipal. Os eventos em comemoração aos 60 anos do Mercadão começam na quinta-feira, 2 de maio, às 19h30, com as atrações do projeto Curtindo Nossa Praça. O projeto Curtindo Nossa Praça tem essa intenção mesmo, que é de disseminar a cultura, disseminar a arte, as mais variadas, as mais diversificadas estilos, gêneros, seja de teatro, de música, de dança, para todas as partes da nossa cidade, para os quatro cantos da nossa cidade. Na sexta-feira, 3 de maio, às 19h30, no sábado, 4 de maio, a partir das 14h, e no domingo, 5 de maio, a partir das 10h da manhã, também estão reservadas muitas atrações no Mercadão Municipal. A gente começa a programação na quinta-feira, dia 2, e se estende até o domingo, dia 5. Então, na sexta-feira terá o show com o Grupo Sem Destino, no sábado, o programa Viola e Saudade, com as atrações dele, a dupla Descim Elias, Decão da Viola e Tamir, uma dupla de São Bernardo do Campo, e no domingo vai ter o Viola e Cantoria, né, com a programação mais extensa, a gente costuma fazer das 11h às 2h da tarde, vai começar neste domingo, às 10h da manhã, e vai até às 3h da tarde. A comerciante Giane, que há 40 anos tem a sua vida ligada ao Mercadão, falou sobre o presente para o aniversariante. Ah, eu desejo que ele seja uma revitalização, que ele continue, porque isso aqui está nos corações da gente que está aqui, eu, o Flávio, a Vilma, os outros comerciantes mais antigos aqui, e a gente, assim, não quer ver isso aqui acabando, a gente quer que isso aqui continue. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.